Música O deputado Márcio Machado do PL usou a tribuna do parlamento para falar sobre as emendas que apresentou com o objetivo de modificar uma medida provisória do governo estadual que está tramitando no parlamento. A medida concede uma linha de crédito emergencial para os microempreendedores catarinenses através de financiamentos junto ao Badesc e ao BRDE. Segundo o parlamentar, o objetivo é desburocratizar o processo, facilitando o acesso ao empréstimo. O empresário precisa receber o dinheiro de uma forma muito simples, de uma forma muito justa, para que ele possa dar continuidade nesse momento de crise. E nós temos esse entendimento. Por exemplo, não é admissível solicitar fiador, por quê? Porque ele está numa crise, então ele não precisa ter o fiador a garantia real. O que significa isso? O cidadão é mecânico, ele alugou um barracão. Como é que ele vai dar a garantia real? Então, eu fiz essa emenda para retirada da garantia real, também dos fiadores, relacionada a certidões. Muitas empresas deixaram de pagar os seus impostos. Então, seja em nível federal, estadual, seja do FGTS, enfim, seja essas certidões que eles exigem, também seja retirada para que eles possam realmente receber esse recurso. Música